No tag de volta e gurizada, vamos pra mais um vídeo e vamos falar a situação aí de três jogadores e um deles que tem gente falando que tá contratado já, tá? Então a gente vai trazer essa informação aí pra vocês, esse jogador que tá muito próximo aí do Grêmio. Mas antes, eu quero dar um recado pra vocês que querem assistir de graça aí, futebol ao vivo e muito mais. Então, presta atenção nesse recado e já continuando. Gurizada, agora eu vou falar pra vocês da Unity V. O que é a Unity V, no tag? Tu tá aqui nesse canal, eu sei que vocês gostam aí de futebol, não é mesmo? Querem assistir ao vivo futebol no teu celular ou na tua Smart TV, instalando um aplicativo de graça ainda? E melhor, tem mais um monte de coisa que tu consegue assistir, não somente futebol. Séries, animes, filmes, novelas, o que tu quiser, mais de 500 canais. Isso tudo na Unity V. E pra isso, tu entra no primeiro link no comentário fixado. Entrando lá, tu vai fazer o download aí do aplicativo, seja a plataforma, né? O dispositivo que vocês têm. Eu vou colocar aqui o Unity V no celular Android, mas tem pra outras opções também. E aqui está o aplicativo. Vocês podem ver, tem filmes, séries, desenho animado, animes. Tem de tudo aqui na Unity V. Indo lá embaixo no menu TV, vocês vão ver que tem diversos canais aí. O vídeo de futebol aí tem até o Paramount, que entrou recentemente. E que vocês podem assistir aí a Libertadores da América. Isso mesmo, vocês podem ver ali, Paramount, vocês conseguem também assistir neste aplicativo. É sensacional. E mais, vocês podem ganhar dinheiro, isso mesmo, ganhar dinheiro aí no Unity TV. Além de tu ganhar dinheiro com o Unity TV, tu consegue obter o plano VIP, né? Convidando teus amigos. Então é o seguinte, gurizada, tu entrou aqui nesta página, vocês já conseguem convidar os amigos de vocês. E vocês vão ver que tem aqui a página de COIN, que é a moeda que vocês vão conquistar ao convidar seus amigos. E aqui, a cada pessoa que tu convidar, tu vai receber um dia de assinatura grátis do plano VIP. Usando o código do convite, né? Pra vocês convidarem aí os seus amigos, vocês vão ganhar vários cupons aí pra totalizar aí em até 514 reais. Então vai lá na UniTV, que além de tu assistir muito, de graça, tu ainda pode ganhar dinheiro. Primeiro link no comentário fixado. Beleza então, gurizada, vamos falar então sobre a situação. Vou falar de três jogadores, dois que não tem nada certo, mas um que pode ser que tenha. Primeiro deles o Michael, a situação ainda está naquele embrólio. O Al-Rilau não quer liberar ele por conta do transfer ban. E se for liberar é só por aquele valor de 44 milhões de reais que o Grêmio não vai pagar. Não tem como agora, nesse momento. Então é um plano que ficou pro futuro aí pro Grêmio. Caso o Grêmio ainda for querer contratar o jogador que ir lá na metade do ano. Beleza, Michael é isso. Sobre o Douglas Costa. Douglas Costa deu uma entrevista esses dias, acho que foi pro UOL, se eu não me engano. Falando, né, sobre, explicando o tchauzinho, né, que ele tinha dado pra torcida. Falou sobre toda essa polêmica. Falando que era uma comemoração que ele fazia normalmente. Foi um momento inoportuno dele ter feito isso. Porém, o mesmo também revela que ainda quero retornar ao Grêmio quem encerrar sua carreira aqui no Tricolor. E é o nome que o Grêmio aí, nos seus bastidores, estuda sim. Até porque, cara, se tem o nome, o cara tá querendo jogar aqui, o Grêmio tem que estudar, tem que avaliar, sim, as possibilidades. Se vai vir esse ano, se vai vir no próximo, ninguém sabe. Porém, o Douglas Costa é uma incógnita ainda do que vai ser feito com o jogador. Se vai vir, se não vai vir, enfim. E o, por último, Sérgio Rocher. O goleiro está mais próximo do que nunca. Tem um jornalista... Deixa eu até pegar o nome dele aqui, só pra não me fugir. O jornalista Romário Júnior, se eu não me engano, tá? Eu só não quero errar o nome dele, pelo amor de Deus. Ele trouxe a informação de que o jogador Sérgio Rocher estaria fechado aí, verbalmente, né? Falou verbalmente com o Grêmio. O jogador Romário Júnior, falei certo o nome dele. Romário Júnior. Falou que o jogador Rocher estaria já acertado verbalmente com o Tricolor. E o Grêmio estaria aí negociando, né? O Gabriel Breno ou o Gabriel Grando. Um dos dois jogadores, dos dois goleiros, ou até mesmo os dois, poderão sair aí pra Europa em breve. E por esse motivo o Grêmio está... Cara, virou prioridade número um, assim, pro Grêmio. Um goleiro. Por mais que a gente tenha o Adriel, o Grêmio precisa ter um outro nome. Tem que ter um goleiro aí pra compor o elenco. E esse goleiro pode ser o Sérgio Rocher, sim. O Grêmio nunca negou que estaria conversando. Já teve uma possível aí proposta no passado. E o Grêmio conseguiria tranquilamente pagar os custos aí do Sérgio Rocher. E o Sérgio Rocher com esses 350 mil reais que deve ser o salário dele. Já estaria também incluso a questão dos direitos de imagem. Tá tudo certo. Seria esse valor fechado já. O valor final pra pagar para Sérgio Rocher. que possivelmente pode ser o novo goleiro do Grêmio. Essa informação é do Romário Júnior. Não confirmei. E outra coisa, né? Dirigentes não vão confirmar se estiver fechado mesmo. Então eles vão esperar pra anunciar. E o anúncio pode ser... Se dar... Ou melhor, anúncio não. Primeiro tem que fechar a contratação. A assinatura. Isso pode acontecer no momento que o Grêmio vender um dos goleiros. E aí sim o Grêmio fecha a contratação. É o ficha 1 hoje do Grêmio. É o Sérgio Rocher. Por enquanto, direção nega. Por enquanto, não tem nada certo. Mas este nome de Sérgio Rocher é o mais próximo de chegar ao tricolor. Beleza? Curitada, deixa o seu like aí. Te inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Amanhã é dia de Grenal. Eu vou estar lá na Gramado Oeste. Quem estiver por lá, vai lá perto. Mano, desce lá pertinho de onde fica o Renato Bartalupi. Eu vou estar por lá gravando o vídeo. Vai lá, aparece pra gente trocar uma ideia. Valeu, falou! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.